Munidos de todos os equipamentos de segurança individual, mas sem abandonar o cocar e os colares, cinco membros da Associação de Pescadores Indígenas Pataxó de Coroa Vermelha do município de Cabralha recebem instruções sobre como pescar em alto mar e participam da construção de duas embarcações. Assim que ficarem prontos, os barcos vão ser doados para a comunidade. Vamos aproveitar aqui tudo sobre fibras para que a gente possa estar levando para a nossa comunidade. Os conhecimentos que nós estamos ganhando aqui, nós estamos repassando para os demais e realmente de fato fazer valorizar isso que nós estamos aprendendo e quem sabe mais tarde, na minha própria comunidade, a gente está construindo um barco como esse aqui que estamos levando daqui. Toda embarcação que está sendo cedida para eles está saindo com o motor de centro, no caso do BP-23. E vem a parte de navegação, que é rádio, sonda, GPS, carta anáutica e toda a parte de aviamento para eles também está sendo cedida para eles. Os trabalhos são realizados no estaleiro em Camaçari. O investimento total é do estado e orçado em 400 mil reais. Além da comunidade indígena de Cabralha, a colônia de pescadores Z1 de Salvador, a mais antiga do país, também vai ser contemplada. A pescadora Alessandra Fernandes, desde criança, acompanhava o pai nas pescarias. Dandinha, como é conhecida, participa da construção do próprio barco. Embarcação que a gente usava de madeira, não tinha muita estrutura. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza era uma secretaria que trabalha com comunidades tradicionais. Entre elas estão os índios. Quando nós chegamos na secretaria, desconhecíamos a existência de um termo de acordo e compromisso, fechado com o Ministério Público do governo passado. Então, ficamos sabendo através dos próprios índios, da tribo Pataxó, e que nos levaram o documento. E fizemos a avaliação de que a doação de duas embarcações seria possível cumprir a missão da secretaria. Ou seja, gerar renda com inclusão social e, principalmente, segurança alimentar.